Fala galera, um abraço para você meu amigo, minha amiga que me acompanha aqui na Rede Mais no nosso programa Ataque. Eu começo com a Copa do Brasil, as oitavas de final começaram ontem com dois jogos. O Fluminense perdeu fora de casa para o Criciúma e o Vitória perdeu em casa para o Grêmio. Vamos dar uma olhadinha nos gols. Em Criciúma, o time da casa surpreendeu o Fluminense. Eduardo arriscou, a bola desviou em Igor e entrou no canto. No segundo tempo, o Criciúma ampliou com a ajuda do VAR. Pênalti sofrido por Dudu. Felipe Matheus bateu sem chances para o goleiro. O Fluminense diminuiu num pênalti sofrido por Lucas Claro. O uruguaio Abel Hernandes converteu. O Criciúma joga por um empate no jogo de volta, sábado. Em Salvador, o Grêmio abriu boa vantagem contra o Vitória. Ricardinho fez o primeiro. No segundo tempo, Léo Pereira marcou o segundo. E nos acréscimos, Luiz Fernando cruzou para Diogo Barbosa fechar o placar. Vitória zero, Grêmio três. Situação do Grêmio muito confortável, né? Já que venceu por 3 a 0 em Salvador. E o Fluminense vai ter uma missão complicada de reverter esse placar no Maracanã. O Fluminense não jogou bem. Acabou sendo surpreendido pelo Criciúma, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje tem mais jogo da Copa do Brasil, às nove e meia. O Galo pega o Bahia no Mineirão. O Atlético aposta na boa fase, nos bons números, para avançar às quartas de final da competição. Roda! Furar a defesa atleticana. Uma missão que não vai ser fácil para o Bahia. É que nos últimos cinco jogos, o Galo sofreu apenas um golzinho. No último domingo pelo Brasileirão, os baianos já tiveram uma experiência indigesta no Mineirão. Perderam por 3 a 0 para o Galo, que está invicto a oito jogos. Mas agora a competição é outra. Chegou a hora do mata-mata. Para chegar até aqui, na Copa do Brasil, o Atlético deixou para trás o Remo. Já o Bahia eliminou o Vila Nova. Cuca deve ir a campo com o que tem de melhor. O técnico conta com o retorno de Savarino e Eduardo Vargas, que se recuperou da Covid-19. O único desfalque é o zagueiro Natan Silva, que já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Igor Rabelo e Hever disputam a posição. Os dois são grandes companheiros, grandes jogadores também, com muita experiência. A sequência de jogos tem sido intensa. Mas ninguém quer ficar de fora. Afinal, o duelo no Mineirão entre os baianos e mineiros promete. Sabemos que até dezembro isso não para. Então, o único que podemos fazer nós, como profissionais que somos, é tratar de cuidar nosso corpo, alimentar-nos da melhor maneira, descansar o suficiente, treinar o justo e necessário, para poder cada partido chegar da melhor maneira. Se a gente for levar em conta o jogo do último domingo, o Galo é favorito. Mais uma vez, o Bahia pela frente. O Atlético fez 3x0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas na oportunidade, o próprio técnico Cuca disse que o jogo foi bastante complicado. Que o Bahia impôs muitas dificuldades ao Atlético. Ainda mais nesse tipo de competição mata-mata. O Galo tem que ficar de olho para não ser surpreendido. E tem mais jogo da Copa do Brasil, hoje, pelas oitavas de final. Está na tela. Daqui a pouquinho, às 7h15, o Santos joga na Vila Belmiro contra o Juazeirense. Juazeirense que eliminou o Cruzeiro. Já às 9h30 da noite, no mesmo horário do jogo do Galo, o São Paulo pega o Vasco no Morumbi. E agora, olha essa dica especial que eu tenho para você. Uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. Referência em tecnologia e com coração 100% mineiro. É a Suinco, que tem um mix de produtos incríveis em carne suína para você fazer as suas refeições com muita qualidade e versatilidade. A linha da cozinha premiada Suinco tem as melhores opções de carne para churrasco e também para o dia a dia que você pode encontrar. E hoje eu quero chamar a sua atenção para falar do lombo canadense. Que delícia, gente! O lombo canadense é feito com um corte nobre da carne suína e é defumado naturalmente. Você pode acrescentá-lo na pizza, no sanduíche, naquele aperitivo, para toda hora, viu? O sabor é incomparável! Vamos fazer o seguinte? Eu sei que você ficou com vontade, então é fácil de resolver. Vá até o mercado mais perto da sua casa que você vai encontrar toda a variedade de produtos Suinco. Um desses produtos é o lombo canadense top de linha. Carne suína só dá Suinco! Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve um jogo atrasado, o Botafogo jogou em casa e fez 2x0 no CSA. Vamos dar uma olhada nos gols. No primeiro tempo, a zaga do CSA se enrolou toda. O Rafael Navarro estava esperto e encontrou o Marco Antônio livre na área. Botafogo 1x0. Já na segunda etapa, um lance parecido. A zaga do CSA afastou mal. Rafael Navarro, dessa vez, deu passe para o Diego Nascimento. Fim de jogo no estádio Nilton Santos. Botafogo 2x0. CSA 0x0. Com essa vitória, o Botafogo chegou na 11ª colocação e hoje está a 4 pontos do G4. Agora, olha essa notícia, hein? A Prefeitura de BH liberou o retorno do público aos estádios. Isso na capital. Vamos entender melhor na reportagem. A notícia da volta aos estádios deixou os torcedores animados. Já está na hora certa, porque já está muita gente vacinada, né? É bom pessoalmente lá vibrar, né? Até ajuda o time, né? Mas também teve quem ficasse apreensivo com a possibilidade de aglomeração. Eu estou com saudade, mas eu acho que não está na hora ainda, não. Muita gente, né? Terminar de vacinar todo mundo primeiro, né? O anúncio da volta do público foi feito em uma reunião entre a Prefeitura, dirigentes dos times mineiros, forças de segurança e comitê de combate à Covid na capital. Por enquanto, os jogos vão ter torcida única, limitada a 30% da capacidade do estádio. Os ingressos serão vendidos somente pela internet. Para entrar, será preciso apresentar o exame negativo para Covid, tipo PCR ou antígeno. Além disso, o torcedor deverá fornecer nome completo e número de telefone. Isso permite que a Secretaria Municipal de Saúde faça o rastreamento de eventuais casos positivos. Mas recomendamos que as grávidas, ou que as mulheres que saibam que estão grávidas, que não compareçam. Os estádios são responsáveis pelo controle do público e das medidas sanitárias, como o distanciamento e uso de máscara durante a partida. O protocolo da Prefeitura também tem outras exigências que vão demandar adaptações nos dias de jogos. Vamos precisar contar muito com esse torcedor. Temos que considerar que esse evento é um evento teste, né? Então, se ele der certo, possivelmente teremos jogos com 40%, 50%, até 100% da capacidade futuramente. A data do primeiro jogo com torcida ainda não está definida. Até o momento, a expectativa é de que a primeira partida com público durante a pandemia seja entre Atlético e River Plate, no dia 18 de agosto, pela Libertadores. Se os clubes conseguirem convencer a CBF de liberar antes, pode ser que no próximo jogo já seja assim. Eu acredito que os clubes agora tentem negociar com as federações para outros campeonatos. Mas o jogo que a gente realmente considera factível é o jogo do dia 18 de agosto na Libertadores. Lembrando que para o torcedor voltar de vez ao estádio, é preciso que a CBF, as federações estaduais e também as prefeituras permitam que isso aconteça, aprovem esses protocolos para que o torcedor possa voltar ao estádio com segurança, com organização, com distanciamento de uma maneira mais tranquila possível. Grande abraço para você. Amanhã eu estou de volta aqui na Rede Mais com o programa Ataque. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma